Olá pessoal, bem-vindos a todos, bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem e de Fisioterapia com Josinélia Matias. E o vídeo de hoje eu vou mostrar a técnica da função venosa periférica para vocês. Então, a gente vai preparar aqui a nossa bandeja, todo o material necessário para o procedimento em si. Mas, enquanto isso, vocês que estão chegando aqui no canal, se inscrevam, deixem seus joinhas, sejam todos bem-vindos. Ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal. Também, se puderem, deixem suas sugestões e não esqueçam de deixar o joinha para ajudar o canal e podem ficarem à vontade. Então, vamos preparar aqui nosso material para o procedimento que é a função venosa periférica. Já fiz a lavagem das mãos. Eu vou higienizar aqui a nossa bandeja com álcool A70. Temos aqui a bandeja que nós vamos precisar para colocar todo o nosso material. Higienizamos. Eu vou precisar de uma seringa de 20 ml para colocar a medicação prescrita. Colocar na bandeja. No scalper, tamanho 25 ml. Escalper, essa pecinha aqui para garrotear o braço do paciente. Uma luva de procedimento. É importante usar a luva de procedimento. Vamos precisar de algodão com álcool A70 para fazer a anticepsia da pele. Tá aqui na bandeja. Vou precisar também, após a aplicação, de um bandete para colocar no local onde foi feita a função venosa. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, mais precisamente, a técnica da função venosa. A medicação em si, o preparo da medicação, eu vou mostrar aqui só por parte. O objetivo principal do vídeo é mostrar a aplicação venosa, onde eu estou funcionando a veia de um paciente, mais precisamente na articulação do cotovelo. Então, eu vou aqui preparar toda a medicação prescrita. Vamos garrotear aqui e procurar ver desse rapaz. A gente vai pegar essa aqui. da articulação do cotovelo, que é a que está mais cheia. O bicel, o scalp, a abertura é para cima. O ângulo de 15 graus, a gente vai fazer aqui, tracionar a pele. Os homens têm esse cabelinho. E lentamente a gente vai injetar. A medicação, agora a gente vai pressionar aqui um pouquinho e retirar a agulha. vai jogar no... e vai jogar no... da veia radial, mas a gente não consegue visualizar. Então, a gente poderia pegar na parte interna do braço, aqui. Mas o vaso mais cheio que a gente conseguiu, que eu consegui, foi da articulação do cotovelo. e vai jogar no... e vai jogar no...